Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ana Braga, Otávio Miller, Eduardo Moscoves, César Troncoso e Via Negromonte. Se você não entrar nesse carro agora, eu nunca mais olho na sua cara. Onde ele está? Eu não sei. Cabeça a prêmio. Eu não sei. Eu não sei. Tchau, tchau.